É rapaz, vocês vão chegando em busca de vaca leiteira. Quer saber o preço pra vir comprar na próxima semana? Então a gente vai falar com o cara certo. Geovano, hoje tem Geovano. Boa! Oh meu parceirão, boa e no preço. O Geovano só vê no preço. E foi meu parceirão. Oh, caba aqui. Então Geovano, vamos mostrar aqui o preço das vacas. Meu parceirão, essa daqui eu pagaria quanto Geovano? Cinco mil. Cinco mil conto, estão tudo com bezerro. É, tudo parecido. Os bezerros estão aqui, os bezerros é que chamam atenção. Agora essa vermelhinha, a galera tá interessada aqui, ó. Vermelhinha, novinha, né Geovano? Novinha, vai vender por quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. E essa daqui com os peitos grandes, Geovano? Essa é cinco mil. Cinco mil, Geovano, a galera que vem aqui dá pra encontrar uma vaca boa a partir de quanto, mais ou menos? Por média de cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos, leiteira, você vendo garantida. Aqui não tem negócio que tá enrolando não, pessoal. Seu Geovano e seu veja, tá logo aqui na entrada da feira de Campina Grande, sempre com aquelas vacas leiteiras. Você diz, eu quero comprar uma encomendada boa pra eu tirar o meu leitinho pra dar as minhas criançadas, viu? Procura o Geovano que tem. Procura o veja que tem, vocês só não deixam o telefone. Mas deixa a vaca no preço, viu? Pra você ver e tá levando assim, Geovano, aquele abração, viu? Então é isso daí, pessoal. Diretamente de Campina Grande. Feira do Gado, parte das vacas leiteiras, viu? Chegando aí nesse dia, oito de março, 2023. A gente dá aquela volta por dentro, mostra pra você como é que funciona, pra você vir na próxima semana, tá vindo buscar, viu? E aí, meu parceirão? Vaquinha boa. De primeira, mansinha. Ô, Lucélio, tem a turma aí que quer uma vaquinha pequenininha, que come mais pouco, mas dá leite, dá pra molhar o cuscuz. Ô, Lucélio, essa eu tiro quantos litros de leite, meu parceirão? 10 litros de leite, aí não é uma vaca boa, viu? Não é qualquer vaca que dá 10 litros de leite, não. Eu pagaria quanto nela, Lucélio? 100 mil. Preço é bom, é porque o Lucélio vende no preço mesmo. Tá solteira, tá parida? O bezerrinho tá ali, né? O bezerrinho tá ali. Tem quantas crias, Lucélio? Primeira cria. Então vai ficar melhor ainda, Lucélio. Aquele abração, viu? Vem em busca daquela vaca aí, leiteira. Procura o Lucélio, que tá logo aqui na entrada da feira. Toda quarta-feira eu vendendo desse jeito, viu? Diretamente do Riachão. A galera lá do Riachão. A galera lá do Riachão. A galera daqui. Valeu, Lucélio. Aquele abração, meu parceirão. É isso daí, pessoal. Procura aí o Lucélio que tem. Valeu, pessoal. Vaca de 6 mil conto. Vaca de 6 mil conto. Vaca que tem leite, que dá pra molhar o cuscui aí. Boa. Boa. De primeira. De 6 litros tirada. Era venda e garanta, viu? Véio, venda e garanta. Tem aquele negócio de tá enrolando, não. Toda feira tá aqui na entrada. Toda feira. 30 anos. 30 anos. 30 anos. Conhecendo e vendendo vaca garantida, viu? Deixando o cliente aí satisfeito. Eu não consigo vender uma vaca, não. Tem que ficar vendendo vaca. Não é só uma, não. Tem que ficar vendendo vaca. Vendo vaca. E pra tá vendendo vaca aí só vende boa. Véio, se você for comprar lá e tiver defeito, você nem compra. Eu nem compro. Quer tomar conta? Vai vender. Quer tomar conta? Pedindo 6 mil conto, viu, pessoal? Pedindo aí 6 mil conto pra tá aí passando pra você. Você que busca aí aquela vaca leiteira desse jeito, viu? Trouxe vaca hoje, né, Ademir? Essas daqui, né? Aquela de lá. Essas daqui. Seu Ademir, o senhor pagaria quanto é essa? Essa tá pedindo quanto? 7 mil. Boa de leite. Tá dentro de 15 pra lá. De 15 litros pra lá, viu? E essa é sem dizer. Essa é da leite na ração. Essa é da leite na ração. Essa é quanto? Essa é 5. 5. 5 mil, viu, pessoal? Viu como é que funciona aqui o preço, viu? Senhor Ademir, você deixa contato, né? Você deixa o telefone? Com certeza. Pode deixar aí, senhor Ademir. 8730-266. 8730-266. Valeu, senhor Ademir, obrigado, viu? Ok. Opa, vem a vaca brava aí. É, rapaz, essa foi embora, hein? Rapaz, a vaca aí furou o curral, a galera aí. Tentando pegar, correu ali no carro, agora pega, viu? Agora tá amarrada, viu? Agora tá amarrada. Essa foi embora. Então é assim, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aí, deixando você por dentro das vacas leiteiras da feira de gado de Campina Grande. Preço bom, qualidade e quantidade você encontra aqui, hein? Vamos junto, é o Paulo, o canal não fique parado. Chega por aí, curta, se inscreve e vamos embora. Bora! Bora! Obrigado.